Só hoje, né? Mas em todos os jogos, acho que não, o torcedor São Paulo faz a diferença, né? Eu via só pelos jogos, pelas redes sociais, mas agora eu presenciando é muito importante esse apoio da torcida e nós tínhamos muita saudade de jogar aqui, ficamos um tempinho aí jogando longe, mas bom, estou muito feliz pelo reencontro e com vitória é melhor ainda, né? Sabino, como você projeta também essa parada para a data FIFA e a volta para a partida contra o Bragantino também nessa reta final de campeonato com o São Paulo brigando por uma vaga na Libertadores de forma direta? Nosso objetivo é esse, né? Conseguir a vaga direta para a Libertadores, mas vamos dia a dia trabalhando, né? Acho que o nosso jogo mais importante é sempre o próximo e vamos focar agora no Bragantino, vamos ter alguns dias de fogo para descansar, que foi um jogo muito difícil por conta do gramado, está um pouco pesado, mas vamos descansar e semana que vem vamos dar sequência no dia a dia para poder, desculpa, para poder dar a sequência do campeonato com vitórias.